Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de dezembro e também pra convidar vocês a participarem de uma maratona natalina que estamos organizando, eu e algumas amigas booktubers. A gente resolveu tornar a dezembro mais literário, criar essa maratona natalina pra entrar no clima do Natal. Claro, não é nem um pouco obrigatório, aliás, nada é obrigatório ler livros de Natal na maratona. Fica completamente livre e eu vou explicar pra vocês como funciona. Mas basicamente, a ideia geral é apenas nos unirmos e ler em dezembro. Então não é pra deixar ninguém nervoso, querendo cumprir meta, enfim. A maratona é só um momento de leitura conjunta. Os canais participantes que também soltaram vídeo hoje compartilhando suas metas, sua pilha de leituras, né, nossas intenções para dezembro. É isso que vos fala, claro, né, mas também. A Rê do Palavras Radioativas, a Jusuti, a Thames do Resenhando Sonhos, a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e a Mel do Tewit Mel. Nós, meninas, nos reunimos, criamos essa maratona. Pra deixar mais divertido e dinâmico, a gente também criou categorias. As categorias são livres. Vocês podem, se quiser seguir ou seguir alguma, ou mesmo mesclar livros que juntos se encaixem em várias categorias. Por exemplo, um livro das minhas metas se encaixa em quase todas as categorias. Eu achei isso muito louco. Então é uma maratona apenas pra gente se unir e ler no mês de dezembro. Fica aqui um convite para todos que quiserem participar. A hashtag da maratona vai estar aqui embaixo no box de informações, assim como os canais de participantes, pra vocês darem uma olhada nos vídeos das meninas. Claro, fica aí à vontade pra compartilhar nas redes sociais com a hashtag, que a gente vai adorar acompanhar as leituras de vocês aí durante essa maratona, que começa no dia 8 de dezembro, ou seja, próximo domingo, e vai até o dia 22 de dezembro, que é o domingo antes do Natal. São duas semaninhas de maratona, e agora eu vou falar pra vocês as categorias dessa maratona pra deixar apenas mais divertido, viu, gente? Não é necessário seguir categoria, não. Mas uma coisa que a gente pensou ao criar as categorias, por exemplo, foi tentar deixar mais a cara de fim de ano, sabe? Então, por exemplo, vocês vão perceber que algumas dessas categorias se encaixam nesse clima, assim, de Natal, como, por exemplo, um livro com viagem, conto ou livro com contos, um clássico de Natal, um livro que se passa na sua estação favorita, afinal de contas, temos um Natal com muito calor, mas também amamos, eu particularmente amo aquele Natal lindo com neve, que a gente sempre vê nos filmes, eu já tô até aqui com minha camisa natalina, né, com minha blusa natalina, que tá cheia de floquinhos de neve, eu adoro colocar essa blusa no fim do ano. Um livro que tem algum tipo de reunião familiar, já que nesse período as pessoas costumam se reunir com a família, com os amigos, também um livro que tem algo relacionado com comida, pode ser no título, na história, algum personagem que adora cozinhar ou comer, enfim, porque também, né, Natal tem todo aquele clima de comidas maravilhosas, então a gente tentou criar categorias pra deixar mais no clima, porém, tudo livre, nem precisa seguir categoria, e ainda assim você pode participar da maratona com a gente, pra gente se unir, se juntar aqui, num dezembro literário. Eu achei bem divertido, é meio que um estímulo a mais para nossas leituras, mas acima de tudo é diversão, gente, não é aquele negócio, ó, criei metas, preciso cumprir, nada disso. Fica todo mundo livre, vamos ler, a gente já gosta de ler, então é ler dentro de uma maratona pra sentir companhia, sabe? Bom, eu vou começar com um livro que eu falei que se encaixa em várias categorias. Na verdade, foi um livro que já estava nas minhas metas do ano passado, de dezembro, eu não consegui ler, e já tinha previsto pra colocar nas metas deste ano, deste ano não passa, mas com certeza eu vou ler, que é Os Mortos, de James Joyce. É um livro curto, na verdade ele é um conto, ou seja, ele se encaixa na categoria de conto, ele é um conto do livro Dublinenses, nessa edição aqui da Autêntica temos apenas um conto mesmo. Eu tenho o livro Dublinenses separado, e no livro tem esse conto, mas essa edição é um conto, e ele se encaixa tanto no conto como no clássico de Natal, né, eu creio que eu já posso chamar de clássico Dublinenses, de James Joyce. Ele também é um livro com reunião familiar, tá até aqui na capa, aquela reunião típica do Natal, também a própria ceia, comida, né, a comida tá até na capa, é uma mesa de jantar, que também é toda cara do Natal. Também é um livro que se passa na minha estação favorita, A Nevezinha Caindo, Inverno, eu acho o inverno super lindo, eu não tenho inverno aqui, né, eu acabo criando essa paixão enorme pelo inverno, eu adoro sentir o friozinho, eu acho a neve maravilhosa. Então ela já se encaixa em quase todas as categorias da nossa Maratona Natalina, e com certeza esse será um livro lido, sabe, foi inclusive uma meta do ano passado que eu passei pra este ano. Eu também pretendo ler mais um conto de Natal, que eu descobri que eu tenho no Kindle, eu tenho um livro 20 contos do Ustrum Macapoura e publicado pela Companhia das Letras, então neste livro tem um conto que se chama Memórias de Natal, que claro, já tem Natal no título, então ele se encaixa na categoria de contos, e eu creio que ele também se encaixa em outras categorias, como a da estação, por exemplo, também, né, que Natal no Hemisfério Norte é inverno, mas também algumas outras, mas como eu sei pouco do conto, eu não posso já adiantar, mas eu quero muito ler, eu tenho interesse em ler muitas coisas do Truman Capote, ou Capore, li pouca coisa dele, eu li o Bonequinha de Luz, né, o Breakfast at Tiffany's, eu também li um outro livro, que eu esqueci o nome agora, mas foi um livro mesmo, era um romance, quero ler A Sangue Frio, né, eu ainda não tenho o livro, que é um dos livros mais famosos de todos dele, eu acho que é o mais famoso, mas então ficamos com o conto Memórias de Natal, para este Natal, para esta Maratona, uma coisa que eu já tenho no Kindle, fácil, acessível, eu também vou ler nesta Maratona, um livro que não tem nada a ver com o Natal, mas é um livro que se encaixa numa das categorias, que é a categoria Viagem, do 20 Milagos Submarinas, do nosso projeto, estamos lendo em conjunto, com certeza será uma leitura feita nesse período da Maratona, em breve a gente conversa aqui no canal, eu acho que o vídeo está marcado para o dia 18, se eu não me engano, mas talvez o vídeo saia com uns dois dias de atraso, eu lembro que eu estava fazendo o cronograma do canal, e eu pensei que talvez esse saia com um pouquinho de atraso, mas é logo depois, tá gente, não precisa se preocupar, vai sair vídeo, estou muito empolgada, será uma das minhas próximas leituras, aqui tem a segunda parte, então vamos ler toda esta primeira metade, eu vi que já tem muita gente lendo, me marcando nas redes sociais, vocês percebem que eu já encaixei o que eu já ia ler mesmo, eu coloco uma leitura ou outra de Natal, porque eu sempre gosto de ler livros, assim, relacionados ao Natal no mês de Dezembro, porque eu entro muito no clima, inclusive, gente, tem um vídeo aqui no canal com várias dicas de livros de Natal, eu vou deixar esse vídeo nos cards aqui em cima, para quem quiser se inspirar aí, e também fazer leituras natalinas, caso esteja com vontade. Eu também vou ler, nesta maratona, eu creio que mais para o fim da maratona, parte deste livro, né, porque ele é uma leitura para mim, que vai ficar mais para o final do mês, mas eu acho que ainda pega parte da maratona, que é o Intrínsecos do mês de Dezembro. Eu estou muito empolgada para ler o Intrínsecos deste mês, eu não posso ainda mostrar nem comentar o nome. Primeiro, eu nem recebi ainda, né, está a caminho. Segundo, claro, eu não ia estragar a surpresa de ninguém, porque ainda estamos no início do mês, e muita gente ainda não sabe qual é o livro, mas pelos spoilers que a própria editora disponibilizou, ele é um livro com todo o clima de fim de ano, já que ele se passa numa reunião de Réveillon, uns amigos resolvem alugar uma casa afastada para passar o Réveillon, e vai acontecer uma morte, um assassinato, com muitos suspeitos, e eu adoro esse tipo de livro, eu acho que vai ser uma leitura bem divertida para o final do mês, eu acho que ler durante o período faz a gente entrar mais no clima da história, e eu adoro livros de mistério. Então, esse, muito provavelmente, se encaixa tanto em estação favorita, porque eu sei que ele é no inverno, eu acho que tem a ver também com a parte da comida, porque tem jantar, enfim, festa, eu não sei todos, porque eu não tenho o livro em mãos ainda, não li, mas com certeza é um que se encaixa aí, e que eu vou colocar na maratona, mas eu não pretendo ler ele inteiro na maratona, porque eu acho que vai pegar mais para o final mesmo, já que vai até o dia 22. Eu vou deixar assim, dois contos, a primeira parte do 20 mil léguas, e um pedaço do Intrínsecos. Eu não vou colocar mais coisa, porque eu também preciso fazer uma leitura de trabalho, durante a maratona, que será uma leitura que me ocupará a certo tempo, né, e vai pegar o tempo da maratona. E eu não posso, infelizmente, contar qual é, porque é daquelas que ainda não foram lançadas, eu vou escrever o parecer, então, mais uma coisa aí, que vai entrar na maratona, mas não vou poder compartilhar. De qualquer forma, eu coloquei bastante coisa aqui, que eu vou compartilhar com vocês, leituras que depois a gente conversa um pouquinho mais, eu espero que vocês tenham gostado das minhas metas. Ainda tem mais, claro, né, vamos às metas gerais do mês. Por exemplo, eu tô gravando este vídeo na quarta-feira, na mesma quarta que eu vou colocá-lo no ar, e eu estou lendo, no momento, O Médico e o Monstro e Outros Experimentos, essa edição aqui, linda, da Darkseid, com vários contos do Robert Louis Stevenson, incluindo a novela O Médico e o Monstro, também conhecida com o título do caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Eu tô na metade desse livro, eu comecei ontem, só que ele eu pretendo terminar, acho que amanhã ou depois de amanhã, já vai sair vídeo no canal sobre. Eu já li vários contos desse livro, incluindo O Médico e o Monstro, mas eu estou relendo pra gravar o vídeo pra vocês. Tem um conto de Natal desse livro, que eu já li há vários anos, eu estou chegando no momento aqui de reler na fila, que é o Mark Hein, eu acho que é assim que se diz o título, é um conto que se passa na noite de Natal, uma pessoa indo buscar numa loja, procurar presente de Natal, ele é um conto de horror. Então, pra quem quiser também, né, ler contos de Natal, só que no caso eu não coloquei na Maratona, porque eu já estou lendo Antes da Maratona, e eu vou terminar de ler Antes da Maratona, que começa só no domingo, provavelmente o vídeo desse livro aqui já sai no canal na sexta-feira. Mas, meta de dezembro, claro, né, comecei ontem, já dezembro, vou terminar em dezembro, já uma meta aí encaminhada. E também, claro, meta certíssima para dezembro, é a Lá Gata Cris do Mês, A Mansão Rolo, esse aqui eu vou deixar mais pro fim do mês, provavelmente será a minha última leitura do mês, a leitura que eu vou encerrar o ano, depois do intrínseco, eu vou ler o A Mansão Rolo, vamos ler, né, quem estiver participando também dessa leitura em conjunto, terminar o ano, fechar o ano com a Lá Gata Cris, maravilhosa, e eu deixo aqui também o convite, né, na verdade, vários convites, convites para a Maratona, para as leituras em conjunto, e para quem se interessa, claro, por algum dos livros que eu mencionei para lermos juntos. Eu estou bem empolgada pelas minhas metas de dezembro, se possível, até pretendo ler mais que isso, mas eu não vou ser muito ambiciosa, porque eu não leio tanto em dezembro, a partir do dia 20, sabe, eu fico muito distraída com esse clima de fim de ano, eu acabo não me concentrando tanto em leituras. Então, o que eu sei é que depois do dia 20, eu com certeza vou ler o Intrínseco, que eu estou muito no clima também, e vou ler a Gata Cris, maravilhosa, então esses são os dois de abriossessos que eu pretendo ler aí depois do dia 20, mas depois disso, provavelmente eu não vou ler nada assim adicional, quem sabe, né, dependendo, mas então essas foram as minhas metas oficiais para o mês de dezembro. Eu até estou achando que tem bastante coisa, estou bem otimista em relação a essas metas, com a maratona, em estar participando dessa maratona maravilhosa, com meninas incríveis e com vocês também. Quem quiser participar conosco, são super convidados, conta aqui embaixo se você vai participar, o que você vai ler, enfim, fica aí à vontade para a gente bater um papo nos comentários, o que você achou das minhas metas, se você já leu algo, vamos trocar aquela ideia. Claro, se gostou do vídeo, não deixa de curtir aqui embaixo, isso é bem importante, e se inscreve no canal, né, para receber sempre os vídeos em primeira mão. Vou ficando por aqui, beijo enorme a todos e até a próxima.